Oi, 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 INSTASM�auda Sensacional! O que é que é isso? Estamos começando aqui esse belo programa SBT Sport Maravilhoso, você dança Você viu? Que bom você dançando Melhor do que o Raul Rafa O que é isso? Você está tomando choque elétrico? Sextou, meu filho Hoje tem muita coisa legal aqui no nosso SBT Sport Tem os jogos Os quatro grandes do Brasileirão A rodada promete, claro Amanhã tem Clássico Regional Amanhã tem Novo Horizontino e Mirassol Se enfrentando aí pela Série C E a gente vai ouvir os dois técnicos Sobre esse grande jogo E tem atleta da região que vai disputar O maior campeonato de CrossFit do planeta E pra você participar Vem com a gente 991437891 Ronan A nossa música, por favor Não, a outra Aqui nós erramos Cadê? Não, essa não Meu Deus do céu, cara Não, nada Não, nada Ah, você tem jogado fora esse papel? Por quê? Eu vou enquadrar esse papel Ao som de Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues Que ele falou Que o Caio falou A gente começa o nosso programa Era Nelson Gonçalves Desculpa Eu errei Desculpa Nelson Rodrigues foi um grande escritor Jornalista Cronista Mas acontece O nervosismo Flávio Zânia Vou voltar Sem ano que vem Não, pra quem não entendeu A gente fez uma brincadeira no bem na hora Aqui De adivinhar a música Em vez de falar Chutar, na verdade Que estava errado Nelson Gonçalves Eu falei Nelson Rodrigues Não consegue, né? Mas valeu Valeu a brincadeira, né? Valeu Valeu demais Foi bom demais Meu Deus do céu Vamos falar de Brasileirão agora Vamos falar da rodada do final de semana Vamos ver os quatro grandes O dia Hora Vamos comentar dos jogos Dos confrontos Vamos pôr aqui na tela E aí você acompanha com a gente Que está em casa Tá? No sábado A gente já começa com um dos grandes De São Paulo Jogando em casa No Allianz Parque Sete da noite Horário bom, hein? Pra um sábado Palmeiras e Fluminense Jogo difícil Eu acho que o Fluminense Está com o time até redondinho Tem feito algumas partidas Meio estáveis Mas é Acho que é um jogo Mais complicado Do que parece Pro Palmeiras Vai se poupar, né? O Fluminense um pouco Porque vai jogar As oitavas Semana que vem Tem também a questão Da Da Libertadores Então Vamos ver como vai armar Esse time Se vai poupar ou não Eu imagino também Que poupe alguns jogadores Tem um elenco meio velho, né? Tem jogadores mais velhos, né? Então tem que fazer isso E o Nenê que está jogando muito, né? Está jogando demais Agora o jogo dos classificados O jogo dos aliviados Pode-se dizer assim O Flamengo Enfrentando no Maracanã As quatro horas da tarde Acho que é o grande jogo Da rodada, né? Flamengo-São Paulo O Renato Gaúcho Que está fazendo Frente aí Falando que já é O melhor time do Brasil Que ele já tem O melhor time do Brasil Aquela coisa toda Ele gosta, né? E o Crespo Que está tentando Ressuscitar Esse São Paulo No campeonato O São Paulo Que está lá embaixo Jogo difícil para o São Paulo Difícil Bem difícil, inclusive Porque joga fora de casa Vai para o Flamengo Mas acho que o São Paulo Vai ter que se superar Você falou de jogos De dois tranquilos Pela classificação A Libertadores, né? Mas acho que quando você Vira a chavinha E vai olhar para o brasileiro Como você falou também O São Paulo Precisa se recuperar urgente, né? Precisa pontuar Em qualquer confronto Fora de casa Jogando em casa Contra time da ponta Time do meio da tabela Então é um jogo Para o São Paulo Muito difícil Mas é um jogo Que o São Paulo Precisa pontuar Mas nesse jogo O Flamengo é muito favorito, né? Eu também acho Muito favorito Flamengo é favorito Parece que vai completo Vai com o time completo Se for time completo Tem jogadores Que não estavam jogando Tão bem Nem sendo muito utilizados Estão jogando muito, né? O Michael é um exemplo, claro Que está jogando muita bola Está sendo realmente Muito bem aproveitado Pelo Renato No domingo Pedreira para o Santos Na Vila 6 e 15 Santos e Atlético-Goianiense Atlético-Goianiense A sensação, né? A grande surpresa Do campeonato Atlético-Goianiense Da forma como está jogando Junto com Fortaleza Junto com Fortaleza Acho que é O time mais Um dos times mais acertadinhos Do campeonato brasileiro Que mais sabe jogar bola Joga com três atacantes É um time muito rápido O Santos vai ter trabalho Joga um estilo Até um pouco parecido Com o do Santos mesmo Vai ser um pouco difícil Para o Santos, sim Mas eu estou gostando Do jeito que o Santos Está encarando os desafios O Diniz está saindo muito bem Na minha opinião E na segunda O time do Silvinho Viaja para Cuiabá Para jogar na Arena Pantanal Estádio de Copa do Mundo Para jogar com o Cuiabá Que está tentando sair Lá de baixo Com duas vitórias seguidas Mas O Corinthians Pelo que está sendo feito A campanha do Cuiabá É aquele jogo Que o Corinthians Precisa ir para fazer Três pontos É, e o Corinthians Está fazendo uma campanha Boa fora de casa É uma coisa Que é até meio improvável Dentro de casa Está sofrendo E fora de casa Está conseguindo pontuar Bem mais Então acho que é um jogo Realmente para o Corinthians Tentar pontuar E conseguir talvez Até uma vitória É até um erro meu Rafa Mas o Cuiabá já contratou Técnico Eles ainda estavam Com o Interino Ainda não né Eles estão com esse problema O Jorginho né Que era comentarista Da casa Não é isso? É ele mesmo Então está aí o Jorginho É o novo técnico Do Cuiabá Que enfrenta o Corinthians Na segunda oito da noite Agora a gente fala Do clássico regional Novo Horizontino Que recebe o Mirasol Às cinco da tarde A gente conversou Com os dois técnicos Primeiro a gente ouve O mandante O professor Léo Condé Põe na tela A nossa equipe É uma equipe Bastante equilibrada A gente preza muito Pelo equilíbrio Da equipe Tanto no setor ofensivo Quanto no setor defensivo E a equipe Vem se mostrando isso Como uma das melhores Defesas da competição E também como Um dos melhores ataques Então esse equilíbrio Eu classifico ele Como fundamental Para a gente Estar fazendo essa campanha É uma equipe Que sem a bola Todos participam Da marcação Desde o atacante Até chegar no setor De defesa E também quando tem a bola Os jogadores de defesa Já participam também Da construção do jogo Então acho que o equilíbrio É a palavra-chave Por esse momento É um momento positivo É a primeira vez que disputa A série C do brasileiro E a equipe conseguindo Se manter no bloco Da frente Na nossa chave Então isso é importante Mas o Novo Horizontino Já viveu outros bons momentos Até aqui na temporada Conseguimos uma sequência Muito boa dentro do campeonato Paulista Onde fizemos cinco vitórias Seguidas Vencendo o Santos São Paulo Conquistamos também Depois o título Do interior Que foi um momento Muito positivo também Quanto a Ponte Preta Na final Então vem sendo Uma temporada Bastante positiva Irregular do Grêmio Novo Horizontino Espero que até o final dela A gente consiga Manter essa batida Pedreira Pedreira Agora a gente acompanha O Eduardo Batista Aliás O Eduardo Batista Deixa passar tudo isso Eduardo Bateu um papo com a gente Aqui no nosso SBT Esporte E agora a gente ouve O técnico do Mirasol Falar um pouquinho Da expectativa do Clássico Os reforços Que chegaram agora Enfim Toda a preparação Do Mirasol Para o Clássico Põe na tela As dificuldades Ela vem da própria competição Uma competição difícil A gente vai enfrentar Vemos um jogo Com um adversário Muito qualificado Que foi o Cristiúma E já vamos enfrentar Outro adversário Também muito qualificado Motivado Um time que joga junto Há dois anos Um time que do Paulista Não se desfez E isso leva Uma vantagem muito grande Mas A gente tem que continuar Caminhando A gente tem que continuar Performando Trabalhando Os reforços Os grupos Vão conhecendo A nossa maneira De pensar Vão conhecendo Alguns aos outros Para que a gente possa Fazer um bom jogo Contra o Novo Horizontino E conseguir pontuar Tá aí então O Mirasol Que vai estrear Escudo novo Com estrelinha De campeão Da série D E tudo Tudo pronto Para o clássico Do final de semana Jogaço Jogo legal demais De acompanhar Não tem como Não dizer Que o Novo Horizontino É favorito Para esse jogo Não tem como A campanha diz Por si O Novo Horizontino É um time muito mais equilibrado O Mirasol Está tentando ainda Achar o seu time Tem feito até jogos Interessantes Mas ainda oscila mais E o Novo Horizontino Pelo contrário É um time que está Fazendo uma temporada Como o Léo Condé Falou aí na entrevista Coletiva Muito positiva Com títulos Com boa campanha No campeonato estadual Com boa campanha Também agora Na série C Jogando pela primeira vez Então O momento do Tigre É muito bom Então Eu imagino que o Tigre Vai dar trabalho Para o Mirasol O Mirasol também É um time que pode surpreender Mas eu colocaria Apostaria No Grêmio Novo Horizontino Para vencer esse jogo Mas é um jogaço Jogo legal demais Clássico regional É muito bom ver dois times Numa série C Jogando com um calendário fixo Com planejamento São dois times Com diretorias Muito competentes Até aqui Então Vai ser bem legal de ver A única coisa Que me deixa um pouco triste É não ter torcida Pô É Pela campanha Que ambas as equipes Estão fazendo Pelo trabalho Que tem sido feito Nos últimos anos Cara É um pecado Não ter torcida É um pecado Não ter torcida Põe aqui o WhatsApp Bora Falar com o Nivaldo Olha o bigode aqui Ah Nivaldão Nivaldo Teixeira De presente para o Dente Ontem João Paulo Fechou o gol Boa tarde Maricai Boa tarde bigode Tamo junto Nivaldão Valeu Nivaldo Fechou mesmo O Toninho Matos De Oswaldo Cruz Depois do sufoco de ontem Santos tem chance De chegar na final Da Sul-Americana O Toninho está querendo saber Cara Tem chance Lógico Acho que o Santos É o caminho mais curto da Libertas É É um dos times que pode ganhar Sim E eu dou um valor Grande para a Sul-Americana Eu acho que o campeonato É Bem bacana de se vencer Que deveria ser valorizado Pelas equipes brasileiras Muito mais do que é Eu acho que deveria sim E o Santos está valorizando Tanto que fez um jogo Muito legal Contra o Independiente De dois jogos Léo Guerreiro Alô Léo Meu querido Leonardo Alô Léo Léo Guerreiro De Araçatuba Boa tarde Maricaio Não vejo a hora De ter o jogo Da Liberta Entre São Paulo E Palmeiras Um grande abraço A todos vocês Do programa Abração Léo Tamo junto Valeu Léo O Moacir Morelo Lá de Junqueirópolis Morelo Moacir Morelo Ligado no melhor programa De esporte Cadê? Aê Moacir Muito obrigado Pelo carinho Abraço para Junqueirópolis Já morei lá em Junqueirópolis Abraço para Junqueirópolis Morei lá Dois anos da minha vida O que tem de bons Domingos lá para comer Que eu sou Espetinho Espetinho é bom demais Então vamos falar desse Espetinho Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Agora é hora de falar De time grande Galera Time grande não Gigante O Rondon está demais E o que já era bom Ficou melhor ainda São preços baixinhos Baixinhos Só golaço para você Em Julho São mais de mil itens E ofertas Todos os dias Para você aí de casa Garotinho Artilharia Que vai derrubar os preços É isso mesmo A ordem é baixar os preços E encher o seu carrinho Com goleada E o gigante dos preços baixos Está com muitas ofertas Incríveis É com certeza Tudo de bom Galera Campanha O gigante dos preços baixos Em Julho A ordem é baixar ainda mais os preços Todos os dias São mais de mil itens em ofertas Supermercados Rondon O que já é tudo de bom Está ainda melhor Aproveite Sensacional né galera A garantia de muitas ofertas E os preços Que já eram baixos Ficaram ainda mais baixos Para você Ó Pensa comigo São mais de mil ofertas Todos os dias É campeão meu amigo Não tem papo não Aqui é time grande O Rondon é imbatível Então Partiu Rondon Bora aproveitar Galera ó São quatro lojas Para você em Aracatuba O Rondon do Jussara Da Cobra aqui no centro O Ipanema Onde eu faço as minhas compras E o Moarama Lá na Zona Leste Uma loja novíssima E também tem A loja online É claro Tá bom É isso A dica é aproveitar As ofertas Do gigante Dos preços baixos Vem pro Rondon E amanhã Tem Real Madruga Em quadra É meu amigo Tem futsal Rolanda É o campeonato paulista De futsal É a quinta rodada Da competição E a equipe Aracatubense Pode se classificar Mas o adversário É uma paulada É uma pedreira É o Corinthians Equipe tradicional Do futsal O Real Madruga Já está classificado Para a próxima fase Mais briga Para uma melhor colocação A partida Vai ser às cinco da tarde No ginásio Eni Ferraz Homem E o jogo vai ser Com os portões fechados Claro Por causa Da Covid-19 Nossa pandemia Que ainda continua Mas você pode acompanhar Pelo Facebook Do Madruga Facebook.com Barra Real Madruga Que está aparecendo aí Na sua telinha Para você acompanhar Boa sorte Para a rapaziada O jogo vai ser difícil Mas Bola rolando Tudo acontece E eu sou muito mais Real Madruga Que vai jogar de verde Diga-se de passagem Exatamente Diga-se de passagem Legal demais Um time de Aracatuba Jogando contra outro Adversário tão grande Corinthians é tão tradicional Tem uma das melhores equipes Mas é muito bom Ver também Representatividade A gente está vendo no futebol Acabamos de falar Do clássico Também no futsal Outros esportes também Então bem legal mesmo Tomara que O pessoal Consiga um bom resultado Boa sorte Vamos agora Para uma entrevista Muito bacana A gente vai mostrar Para vocês aí Que está em casa Um atleta de crossfit Daqui da região Que vai disputar O maior campeonato Da modalidade Lá nos Estados Unidos É incrível Dá uma olhada Começa na próxima segunda-feira Dia 26 de julho O Crossfit Games Que é como se fosse A Copa do Mundo do Crossfit Que acontece em Madison Nos Estados Unidos Os melhores atletas Dos cinco continentes Se reúnem Em uma competição Cheia de adrenalina E emoção Para quem ainda não conhece Essa modalidade O Crossfit É uma prática esportiva De alta intensidade Que combina levantamento De peso Ginástica Corrida E várias outras modalidades E nós temos Um atleta da região Que vai representar O Brasil Na categoria Master Primeiro de tudo Eu queria dizer Que é um prazer Entrevistar você Como praticante De crossfit Sou seu fã Sigo você Nas redes sociais E acompanho Todo o seu trabalho E os seus treinos Você foi classificada Mais uma vez Para o Crossfit Games Me conta um pouquinho Da sua trajetória Bom eu faço Crossfit Fazem uns seis anos Cada ano que passava Ficava mais perto Do qualifier E aí o ano passado Eu classifiquei Mas por causa da pandemia Não teve E esse ano Graças a Deus Eu consegui de novo Eu treino de manhã Eu faço uma hora e meia Mais ou menos E à tarde Também eu treino Eu também faço Um pouco de musculação Na terça e na quinta E faço pilates Que é para ajudar Na mobilidade Porque com o tempo Não adianta A mobilidade É muito importante Mas essa não é A primeira vez Que Lázara Se classifica Para o Games Quando eu vi mesmo Eu falei Nossa É muito perto E é uma questão Mais de acreditar Você tem que acreditar Em você Aí eu já fui buscando Mesmo Eu falei Não Eu quero Porque é possível Nossa O ano passado Eu fiquei terceiro Nem acreditei Falei Não E o qualifier Foram seis provas Assim Muito pesadas Foi o mais difícil Posso revelar a sua idade Pode Lógico Pode Você tem 56 anos É isso 56 anos Então crossfit Seria a fonte Da juventude Porque você não parece Que tem 56 anos Nunca Verdade Não É uma dica Também Eu não Eu não Uso a minha idade Para nada Se você de 20 anos Consegue fazer Eu tenho que conseguir fazer Muito obrigado Lázara Pela entrevista Boa sorte No Games Estou torcendo Muito Para você Vou assistir Vou torcer E eu espero Que você traga Essa medalha Para o Brasil Para a gente Obrigada De coração Viu Obrigadão mesmo Espetacular Espetacular A gente está lá No Tela 2 Segunda-feira A gente está de volta Um bom final de semana Se cuida Eu quero ver você Aqui com a gente Um bom final de semana Um beijo Marsa 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 Legenda Adriana Zanotto